Meu santo, você já conhece o pastor Marcos Pereira e o trabalho que eu realizo pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil e até pelo exterior. Agora eu estou trazendo um projeto novo para que os pastores e as pessoas que se interessam pelo mundo espiritual, pelo mundo invisível, venham aprender através de mim por que que Deus me usa passando o paletó, com a minha sombra, rebeliões com o participante, tirando o pessoal do tribunal do tráfico, soprando em pessoas caindo em demoniada. Vou dar um ensinamento acerca disto, algo novo vai acontecer quando você assistir os vídeos e aprender através do Espírito Santo. Deus vai me usar como instrumento para você ser usado mais do que eu e mais do que os apóstolos, quem sabe os profetas. Deus vai te dar uma ligação perfeita e plena, porque assim eu adquiri, santificando a minha vida, entrando pelas veredas, buscando a Deus em espírito e verdade. Eu vou dar um ensinamento e eu sei que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Você vai entender quando uma pessoa diz, eu estou vendo anjo, ou quando uma pessoa profetiza, ou quando uma pessoa fala em línguas, ou quando uma pessoa expulsa o demônio, ou quando tem o dom da ciência, quando uma pessoa tem o dom de cura e o dom do amor. Que Deus te abençoe, fique na paz, fique ligado que você vai aprender mais, amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, fique ligado que você vai aprender mais, amém?